E aí pessoal, sem mais um vídeo aqui do canal e bem-vindos, bem-vindos a mais uma vez ganhando o Dragão Heróico no Dragon City. Toda hora eles estão dando um, e eu tô achando isso bom, antigos, tá ligado? Dragões Heróicos antigos, mas por enquanto, esse daqui parece que vai ser o mais fácil de conseguir até agora. Mas você não vai precisar de dragões. Só de não precisar de dragões específicos já tá lindo. Então mano, se inscreve, deixa o like aqui, deixa o like, não custa nada pra você, se inscrever também não, é completamente de graça. E chama um amiguinho pro canal, chama um amiguinho pra ele, pra ele começar a procurar dragões e ver que é extremamente difícil e surtar. Vocês dois vão ficar malucos juntos. Mas tamo junto mano, bora que bora, bora que bora. O dragão que a gente vai ganhar é esse dragão daqui, um dragão que... Ah, não sei porque que eu tô falando isso, né? Você já viu o dragão vagar na thumb? Então, é, faz sentido, né? Tá bom, tá bom, é, vai legal. Estrela não, é o Heróico, né? Como é que é o nome? Ah, eu esqueci o nome do Heróico, cara. Eu orante botei na thumb do vídeo, botei tudo, tá ligado? Mas eu esqueci. Esse aqui, Estelar Nobre, você vai ganhar esse dragãozinho aqui, mano. Nós vamos ganhar uma cópia dele de graça, fazendo missões. Aquela missão do Coliseu, que você acabou de ganhar, se eu não me engano, foi quem? A Devaneio, meu último, foi algum outro que eu esqueci. Ah, o Entidade. Acabou de ganhar o Entidade dessa forma. Então, a gente vai ganhar. Só que essa forma daqui, cara, pelo que parece, não vai ser igual às outras. Não vai ser igual às outras. Não vão ser o mesmo molde, tá ligado? Parece que você não vai precisar de dragões. Eu acho, claro, eu vou trazer informações mais adentas, mais profundas pra vocês, bem em breve, sobre as condições que você vai ter que cumprir pra ter esse dragão. Aí eu trago as missões que você vai precisar. Mas, por enquanto, eu vou falar somente a descrição do evento, que vai ser... Deixa eu colocar meu morfeu aqui. Eu ia botar ele no nível 1 alto, mas eu não vou botar, não. Eu vou gastar comida, não, porque eu vou mostrar pra vocês quanto que eu vou precisar de comida amanhã. Provavelmente amanhã é happy hour. Então, é uma parada de maluco. Eu vou precisar de muita comida, muita comida mesmo. E eu não consigo botar nenhum dos que eu vou botar assim, que é estrela no 70, tá ligado? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Vem comigo, vem comigo, família, vem comigo. Aqui, mano, 4 de julho, 4 de julho, 4 de julho é alguma coisa, independência de algum lugar, eu não faço ideia do que que é. Deve ser alguma coisa dos Estados Unidos, tá ligado? Provavelmente, provavelmente alguma coisa dos Estados Unidos, certeza. É, talvez eu esteja falando uma merda muito grande e todo mundo sabe que dia 4 de julho ia ou não, tá ligado? Mas, me perdoem, me perdoem mesmo. Colete os fogos de artifício de dia 4 de julho encontrados nas novas missões e na TV do dragão para ganhar fichas arco-íris e esfera do dragão estelar nobre. Lindo. É, eu já ia falar pra vocês que essa ficha aqui era do Jardim de Infância, só que eu tô totalmente Beirulebi. Isso aqui não parece o Jardim de Infância, nem lembra de forma alguma, 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 alguma. E esfera do dragão, provavelmente 120, que você vai conseguir ou botar uma estrela, se você já tiver, ou convocar outro, caso não tenha, é isso. É, não sei o que você vai fazer com ela também, não existe como eu sabia, tá ligado? É, cara, se você já tiver, é legal você botar uma estrela, deixa ali, fortinho. Qualquer coisa ele te ajuda numa eventual arena nível 45. Se você não tiver, tu convoca e às 20 esfera você, sei lá, passa pra alguém. Você não só usa de moeda de troca, vai que alguém interessa. É, vai ser um dragão fácil, já que todo mundo vai conseguir ganhar, pelo visto, tu vai ter que juntar fogo de artifício na TV do dragão e de outra forma. Todo mundo vai ganhar, então quer dizer que você vai conseguir botar essa estrela bem fácil, bem fácil, bem fácil. E falando sobre uma análise mais ou menos fria do dragão, é, relativamente menos profunda do que uma poça. Tipo, lendário na frente, tá maneiro, vocês sabem que lendário tá recebendo criticamente de tempo, e tempo não tá um elemento muito difundido ainda. Então dá pra tancar. Elétrico, você vai acreditar metal, vai acreditar água, legal, legal. Então os dragões são elétricos, mas que ainda tem uma quantidade legal, principalmente o chato, nossa, os malas sem alça daquele dragão anêmona, tá ligado? Terra, pra poder acreditar elétrico também. E também acreditar fogo, que fogo tem bastante dragão por aí. E também nós temos metal, que vai acreditar gelo, que... Cês sabem quem, quem é o cara do gelo, né? Cê tá ligado quem é o cara do gelo. E também acreditar terra, porque terra também tem um monte de dragão por aí. Bem legal o dragão, caso você queira, botar ele no máximo. Os ataques dele, se eu não me engano, são relativamente fracos, eu não sei. Agora eu me perdi um pouco no personagem. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, sobre os ataques dele, que eu posso mostrar um pouco mais a fundo pra vocês. Tipo, estelar, né? Estelar. Star. Highstar. Highstar. Tá aqui a info do dragão, a wiki do dragão, tá ligado? Deixa eu dar uma aumentada, né? Porque normalmente vocês sabem, minúsculo, minúsculo mesmo. Aqui, mano, os ataques dele vão de 2100 pra 1200, ligado? 1200. Esses 1200 são bem fraquinhos aqui, os sete críticos dele. Os sete críticos legais. Fraqueza é o elemento tempo, só que não tá aparecendo aqui. Eu não acho que é um dragão ruim, não. E além do que é um dragão bonito. Então caso você se interesse pra botar 5 estrelas e saia catando 120, 120 por aí. É bem plausível, bem plausível. E aqui do lado tá um negócio que eu queria mostrar pra vocês também. Tipo, é a calculadora de alimentos. A calculadora de alimentos, tá ligado? Eu vou botar o oculto e o lenda, do 60 pro 70 agora, em breve. Eu não me engano, amanhã ou domingo que vai ser a heavy de fortalecer. Então eles vão do 60, nível 60, pro nível 70. Aqui nessa calculadora, você pode botar o nível que o dragão tá e o nível que ele quer ir. Então, que ele irá no caso, né? Você consegue calcular. Então, nível 60 ou 70 leva 46 ou quase 47 milhões de comida. Eu tenho 21. Então, deu bastante ruim. Bastante ruim mesmo. Eu vou deixar esse link aqui. Vou deixar esse link aqui na descrição, tá ligado? Deixa ali na descrição pra vocês. Ou se não, no primeiro comentário fixado. Aí vocês veem aqui, caso vocês queiram dar uma olhada. Pode brincar um pouco. Tipo, do 1 ao 70 dá 112 milhões. Do 1 ao 70 dá 112 milhões, tá ligado? Pode botar do 40. Ah, botando 40, pode botar do 70 agora. 107,4 milhões, tá ligado? É uma parada assim, bem legal. É bem legal de dar brincada. 60, 64 milhões. Maneiro, maneiro, maneiro. Então, também serve pra você se programar. É a corrida heróica, que você tem que botar o dragão heróico. Do 1 ao 45, 15 milhões somente o dragão. Os outros dois, que você tem que botar até o 40, 6,28 milhões. Mas soma tudo e você sabe quanto você vai precisar pra fechar as 2 estrelas se você quiser do heróico, tá ligado? Isso aqui é muito útil, muito útil. E muita gente que joga mais competitivo, mais focado, usa bastante pra ter controle. Falando sobre controle, eu queria mostrar pra vocês. Eu já falei sobre, né? Mas agora eu tô pra botar a estrela nesse bicho aqui. Eu tenho que usar ele em batalhas, que eu consigo pegar os 72 ali. Ou pelo menos ficar próximo pra pregastar um pouquinho menos de essência, tá ligado? Esse aqui também, vou fechar o último resgate dele. Vou conseguir botar esse troço aqui no máximo também. Não tenho mais nenhuma meta por assim, tá ligado? Fora a Reinaldo. A Reinaldo eu vou botar ela no máximo. A Reinaldo eu vou... Tô botando ela no máximo já. Tô de pouquinho em pouquinho convocando. Falando em convocar, eu tinha até que convocar mais Reinaldas, né? Eu não tô fazendo isso de convocar mais Reinaldas. Também não tô usando ela em batalhas. Porque não tem mais batalhas no meu coliseu. Eu aconselho bastante pra vocês treinar dragões no coliseu, tá ligado? Na liga é muito ruim, com amigos também dá muito certo. Só que eu particularmente não tenho a paciência de treinar com amigos. Meus dragões são fracos e é bem ruim de treinar com amigos. Porque eu tenho que quase matar o dragão pra dar um hit. Às vezes eu simplesmente mato direto o dragão. E isso me estressa bastante. Então eu não faço. Além do que no PC, sempre logo na minha conta, na minha conta pessoal pelo PC, eu tenho que toda santa vez ficar conectando no Facebook. Porque não fica mais conectado por algum motivo. Por algum motivo, toda vez que eu fecho o logo e abro de novo, ele sumiu. A conexão sumiu. O login que eu tinha feito já não está mais salvo. Eu fico horrivelmente em ponto com isso. Ok. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Falei essa batalhinha aqui, tá ligado? Cara, eu tô muito atrasado na Corrida Heróica. Muito atrasado. Não estou ligando pra Corrida Heróica. Hoje eu vou sair, então não vou jogar direito. Amanhã talvez eu dê uma focadinha de leve, tá ligado? Mas voltar 3 é a minha meta. Ganhando, perdendo. Pra mim tá muito bom. Eu só quero os prêmios. E aqui no evento, eu aconselho você a bastante jogar o evento de amanhã. Provavelmente, eu digo logo, eu vou atrasar o mapa. Eu vou atrasar o mapa, mas ele vai sair. Fica tranquilo. Aí eu recomendo bastante você jogar, porque tá dando bastante essência. Tá dando bastante não, né? Você pode ganhar essência. Pelo menos 20 daqui você ganha. 20 essências lendárias você ganha, com certeza. E aqui, cara, dificilmente você não ganha a Heróica ou o lendário. São 3 chances. Uma você vai ver alguma coisa boa, tá ligado? Uma vem. Esse evento aqui vale só por causa desse daqui, tá ligado? Você vai ter que passar por aqui pra poder pegar isso. Então é isso. Pegou 3 patinete, pegou 40 sóizinhos. Pronto, já era. Pelo que falaram, parece que tem um patinete lá em cima, cara. Cadê? Deixa eu ver. Tem um patinete aqui em cima. É, parece que vão estar um a mais, porque provavelmente vai ser um patinete amanhã no evento e um patinete no labirinto. Esse daqui dá sobre essa lente. Ah, doideiro. Esse é muito maluquice. Esse cara é muito maluquice. Mas esse foi o melhor. Eu vou ficando por aqui, velho. Eu vou ser no próximo vídeo. E eu fui. E eu fui.